Oi pessoal, então no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo bastante legal de rotina de domingo aqui pra vocês, tá? Mas antes, se você é novo por aqui, já vou pedindo aqui por favor se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho porque assim, né, que eu postar um vídeo novo você vai receber bem na hora. É, mas antes, tá bom? Eu bem queria mostrar aqui a situação do meu quarto. Olha, minhas duas câmeras estão juntas. Tô de meia. Ó, tá bastante bagunçado aqui. E não podia faltar, né, a penteadeira. Olha a bagunça que tá. Tô com essa roupa aqui, ó. Nossa, parece que eu tô ainda com cabelo preto, né? Mas ainda tô com rosinha. Tá de escuro mesmo. Enfim, era só, eu só queria mostrar mais pra vocês a bagunça aqui do meu quarto. Enfim, né, agora eu vou mostrar o que a gente vai almoçar. Ah, vocês viram, né, que tinha arroz, frango, brócolis, tomate, macarrão. Vocês, tá vendo que eu amo? Eu não sei qual é o nome. Eu não sei qual é o nome disso ali. Também tem feijão. Meu preferido. E suco. Todo mundo aí, olha. Tá minha madrinha. Não tenho ela. Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui o que eu vou comer. Ó, tem arroz, feijamotinho, macarrão, brócolis e carne. E também suco. Suco de tangerina. Suco de tangerina. E a�도 do tangerina. Ó. Aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Oi pessoal, então eu já terminei de almoçar, né? E como dá pra ver, eu tô aqui no meu quarto. Eu tava assistindo um pouquinho no celular, tá? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem seus likes, se inscrevam aqui no canal se ainda não for inscrito. Então, um super beijo e tchau e até o próximo vídeo.